Parabéns Projeto Retreta pelos seus 10 anos de existência e também ao Maestro Ricardo Michelino pelo projeto que hoje estamos desfrutando. Parabéns! Boa noite Maestro Michelino, é uma alegria eu e a minha filha estarmos aqui neste momento e sabemos que o Retreta está completando 10 anos de vida e que tem sido mesmo tempo de alegria para os nossos corações e creio que também para todos que participam dele. Eu quero deixar uma palavra aqui também neste momento que está em Provérbios 13, 12 A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Eu creio que este projeto realmente encheu a sua vida de alegria e tem enchido a vida de cada um de nós de alegria porque temos aprendido, vocês têm nos ensinado e todos temos aprendido a cada dia mais a sermos mais dirigentes porque sabemos que aprender música não é fácil e temos que ter dedicação naquilo que fazemos e nós temos adquirido isso ao longo do tempo. Eu te agradeço por tudo que tu tem feito por nós, agradeço a cada professor também que tem participado do Retreta e quero realmente que cada dia mais esse projeto cresça mais e mais para que muitas vidas sejam abençoadas, muitas famílias e que cada dia mais esse projeto se estenda não apenas aqui no município de Arte Longueira, mas para o Brasil inteiro. Boa noite! Parabéns Projeto Retreta! Parabéns Projeto Retreta! Parabéns por ser o melhor projeto que eu conheço, parabéns por ser um projeto que tenha mudado a vida de diversas pessoas, parabéns porque em 2017 eu entrei e ganhei uma família. Parabéns Mestre Ricardo por toda a dedicação, por todo o empenho para tornar esse projeto melhor. Eu agradeço aí pela oportunidade que você me deu e tem dado a todas as pessoas que fazem parte desse projeto. Parabéns Projeto Retreta!